Nobel de Medicina. Pesquisa sobre sensação de toque e temperatura é premiada. David Julius e Arden Patapotian desvendaram como nossos corpos convertem as sensações físicas em mensagens elétricas no sistema nervoso. Assista agora em Últimas Notícias. Cientistas que descobriram como nossos corpos sentem o calor do sol ou o abraço de um ente querido ganharam o prêmio Nobel. David Julius e Arden Patapotian, dos Estados Unidos, dividiram o Nobel de Medicina de 2021 por sua pesquisa sobre sensação de toque e temperatura. Eles desvendaram como nossos corpos convertem as sensações físicas em mensagens elétricas no sistema nervoso. As descobertas podem levar a novas maneiras de tratar a dor. Calor, frio e toque são cruciais para vivenciar o mundo ao nosso redor e para nossa própria sobrevivência. Mas como nossos corpos realmente fazem isso foi um dos grandes mistérios da biologia. Foi uma descoberta muito importante e profunda, declarou Thomas Perumann, do Comitê de Premiação do Prêmio Nobel. A descoberta do professor David Julius, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, Estados Unidos da América, se deu a partir de pesquisas sobre a dor de queimação que sentimos ao comer uma pimenta malagueta. Ele fez experiências utilizando a capsaicina, composto ativo que é a fonte de ardência da pimenta. Ele descobriu o tipo específico de receptor, uma parte de nossas células que detectam o mundo ao seu redor, que respondia a capsaicina. Outros testes mostraram que o receptor estava respondendo ao calor e era ativado em temperaturas dolorosas. É o que acontece, por exemplo, se você queimar a mão em uma xícara de café. A descoberta levou a uma enxurrada de outros sensores de temperatura sendo descobertos. Julius e Patapoutian encontraram um que pode detectar o resfriado. Enquanto isso, Patapoutian, trabalhando no Instituto de Pesquisa Scripps, também cutucava células em uma placa. Esses experimentos levaram à descoberta de um tipo diferente de receptor, que é ativado em resposta à força mecânica ou toque. Quando você caminha na praia e sente areia sob seus pés, são esses receptores que estão enviando sinais ao cérebro. Esses sensores de toque e temperatura, desde então, têm mostrado desempenhar um amplo papel no corpo e em algumas doenças. O primeiro sensor de calor, chamado TRPV1, também está envolvido na dor crônica e na forma como nosso corpo regula sua temperatura interna. Já o receptor de toque, I02, tem várias funções, relacionadas desde ao ato de urinar até a pressão arterial. O Comitê de Premiação afirmou que o trabalho deles nos permitiu entender como o calor, o frio e a força mecânica podem dar início aos impulsos nervosos que nos permitem perceber e nos adaptar ao mundo ao nosso redor. Este conhecimento está sendo usado para desenvolver tratamentos para uma ampla variedade de doenças, incluindo dor crônica, acrescentou. A dupla vai dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,1 milhões de reais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.